Bom gente, o canal Minas tem uma informação muito interessante pra você nesse finalzinho de ano. E a fonte é do nosso querido jornal diário de Uberlândia, que tá com uma manchete de capa de hoje. Agronegócio encerra ano com safra recorde de grãos. São lá que foram mais, a produção foi de mais de 14 milhões de toneladas. Que coisa boa, crescimento de mais de 20%. Tanto em Minas e Uberlândia também acompanhou essa tendência. E a safra principal foi de soja e milho. Muito bom, né? Agronegócio é vida, é negócios pra nós, é emprego pra nossa população. E a gente fica muito feliz de ver que em 2017 nós pudemos encerrar esse ano com bons números. Tanto na geração de emprego, tanto no agronegócio. E a gente com toda certeza vai ter um saldo positivo nas vendas do comércio nesse final de ano. Então vale muito a pena acreditar no nosso país. Vale muito a pena acreditar em Uberlândia e Minas Gerais. Um grande abraço, a gente fica muito feliz de dar essa notícia. Valeu! E se inscreve no nosso canal, nosso canal Minas, a informação todos os dias pra você. Tá aí o link abaixo pra você se inscrever. Um abraço!